Isso aqui que eu acabei de ver engraçado, a Vanessa Yasmin tá falando que vai mandar o Davi descer pro outro quarto, assim, elas vão obrigar ele a mudar de quarto, olha, já começa o primeiro ponto da loucura aí, e aí depois a galera fica falando, não, pro meu quarto ele não vem, ah, pro outro ele não vai, é uma loucura, cara, a gente vai ver esse momento aqui, já vai deixando aquele seu joinha, se inscrevendo no canal, a gente tá com uma meta de bater 200 mil inscritos ainda nessa edição, e pra isso a gente precisa do apoio de vocês, quase 80% da galera que tá assistindo os vídeos não tão inscritos, confere aí, dá uma olhada. Se bem defende, né, o Davi nessa situação, fala pra galera parar de graça, que é só dormir e ponto e acabou, a Vanessa tá assim com o Davi porque acho que ela entendeu que é o Davi que tá dando a cobra pra ela, né, e tudo mais, tem essa questão também, e agora ela quer se livrar do Davi dali, e o Rodriguinho que é do quarto gnomo não quer o Davi lá, né, o Rodriguinho não quer o Davi lá, enfim, e aí fica essa loucurinha aí dessa rapaziada, e se bem, falando pra eles pararem com essa besteira, e pô, vou te falar a real, se a Vanessa Yasmin vai lá e dá esse toque pro Davi, eu duvido muito que o Davi vá aceitar isso também, o Davi não é obrigado a sair do quarto só porque elas querem, né, a gente vai seguir acompanhando, deixa aquele seu like, até o próximo. Tchau, tchau.